E aí galerinha, estamos de volta para as nossas aulas EAD, hoje a gente vai falar da continuidade do conteúdo do sétimo ano, certo? Do livro 2, segundo capítulo, Expansão Mariente e Preocupação do Oriente e da Água Central. Esse capítulo vai falar de três temas, vai falar da experiência de colonização que os portugueses tiveram na África, certo? Vai falar sobre as navegações espanholas sobre esse movimento da América e vai falar também sobre o achamento do Brasil, tá? O que que acontece? Antes dos portugueses chegarem na nossa terra, eles vão ter experiências colonizadoras e essas experiências colonizadoras vão ajudá-los, a aprender um pouco mais sobre o continente africano e, principalmente, ao chegar lá na busca pelas especiarias, eles estarem bem preparados para os desafios que eles iam enfrentar, certo? Para quem acha que o processo de expansão marítica, de atravessar o Oceano Atlântico e chegar na Ásia, no Calicute e na Ásia, durou pouco tempo, a história errada, certo? Os portugueses demoraram bastante tempo para atravessar a costa africana, o Pélico africano e chegar nas ruas, certo? Esse processo vai durar praticamente mais de 50 anos e os portugueses vão ter dois tipos de hispanhistas colonizadores, certo? A primeira vai acontecer na costa africana e a segunda nas ruas atlânticas, tá? Na costa africana, o primeiro empreendimento que os portugueses vão ter ainda no século XV vai ser a conquista da cidade de Cielo. E lá vão ser construídos entre costos comerciais bastante importantes, que vão receber o nome de feitorias. Cada portuguesa dessa era organizada e dirigida por um feitor, que era a pessoa da localidade responsável por administrar o local, por dar início ao processo colonizador e principalmente para armazenar as mercadorias e comercializar com as nações africanas que lá viviam, certo? Os portugueses vão ter bastante lucro na região, eles vão conseguir ouro, mafim e principalmente a maior de todas as especiarias do período colonial, que é o escravo africano. O tráfico é o escravo africano, que vai ser conhecido pelos portugueses através dos mercadorizados e novos, certo? Mas agora, esse tipo de mercadoria, que o escravo era tratado como uma coisa, uma mercadoria, infelizmente, certo? Vai passar a ser levado para Portugal para trabalhar principalmente nas áreas domésticas e no campo. E, posteriormente, esse vai ser o maior de todos os investimentos que vai ser feito no processo colonizador, certo? Já nas ilhas atlânticas, os portugueses vão aprender a administrar. Vão ser doadas as marias, que eram terras que eram entregues a nobres para que eles pudessem desenvolver-se, certo? Em cinco anos. Lá, eles tinham direitos e deveres e, a partir delas, vão ser doadas pedaços de terras ainda maiores, grandes propriedades de terras, que vão ser chamadas de capitanice ou do natalício, certo? E lá, os portugueses vão ter a primeira experiência na plantação de cana de açúcar, que é uma especiaria bastante importante e vai se tornar, no futuro, um grande produto que vai dar origem ao nosso processo colonizador através da plantação. O que vai acontecer? As navegações espanholas, elas vão ter um outro destino. Elas não vão apenas em busca de especiarias ou em busca de metais preciosos. No meio do caminho, vai ser encontrado algo muito importante, que é justamente a América. Na sua teoria da circunavegação, o Cristóvão Colombo vai decidir não circunavegar para chegar na Ásia, assim como fez os navegadores portugueses, como o Vasco da Gama. Ele vai preferir navegar em direção do Ocidente para chegar no Oriente, e no meio do caminho existia o continente. E no final do século XV, os portugueses vão chegar na ilha de São Domingos, no Haiti, certo? E vão achar a América. Só que a América vai ser disputada pelos reinos católicos. A maior autoridade da época, que é o Papa, inclusive nesse período do Papa em Espanhol, o Papa em São Domingos, vai tentar conciliar os interesses portugueses e espanhóis na descoberta do novo mundo. E vão ser organizados diversos tratados para ver quem ficaria com esse empreendimento. O primeiro tratado é o tratado de Toledo, que vai dizer que as 50 levas, a oeste das ilhas de Cabo Verde, certo? As terras que ficaram na leste seguindo os espanhóis e as terras que ficaram na oeste seguindo os portugueses. Os portugueses vão questionar esse tratado e o Papa vai fazer um novo documento. Esse documento vai ser chamado de Bula Papau ou Bula Intercoerta, no qual a modificação do marco do tratado vai ser agora de 100 levas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Os portugueses continuam lá no protestão até que no 1464, o mesmo Papa, vai assinar o rito de Aterras do Novo Mundo de Portugal e Espanha através do tratado de Bordesias, que diz que a 370 levas das ilhas de Cabo Verde, a oeste das ilhas de Cabo Verde ficaria com Portugal e a leste ficaria com a Espanha. Assim, parte do litoral brasileiro vai ser entregue aos portugueses. Porém, essas terras ainda não haviam sido encontradas. O que vai acontecer? Aí tem-se a ideia da intencionalidade do desenvolvimento. Só que muitas pessoas acreditam que foi Cabral que chegou primeiro a nossa costa e navegou por essas terras. Porém, várias pessoas vieram a ter pesquisas recentes, trazidas pelo professor Carlos Guilherme Motto, citando o historiador português Joaquim Barras, que vai dizer que o humanista Duarte Coelho, que era um grande navegador, vai ser o primeiro europeu a vistoriar a nossa costa e vir em direção a ela. Segundo ele, o Carlos Guilherme Motto, ele é o achador do Brasil, certo? Artigo de curiosidade, Duarte Pachinho Ferreira, tá? A expedição Catalina, ela foi organizada um ano depois da chegada de Báscoa da Duna Portugal, certo? Ela tinha dez naus e três cavelas, Santa Maria, Pinta e Nímero. Porém, ao ir em direção à costa da África, correntes marítimas trouxeram o navegador português para próximo da costa americana, aportando na América do Sul e em especial, certo? Na cidade de Salvador. Assim, acontece o encontro entre portugueses e as outras civilizações que aqui já vinha. E segundo as palavras da Flores Fausto, os portugueses não encontraram nada, porque aqui já haviam pessoas, já haviam habitantes. E o encontro que aconteceu foi entre civilizações. De início, esse encontro, segundo ele, e segundo o Sérgio Duarte de Holanda, foi de alteridade, porque eles enxergaram no Brasil um deslumbo, o gosto pela aventura. E nesse deslumbo, o imaginário os portugueses, né? Começou a se tornar aforado. Eles vão confundir as terras que aqui chegaram com o paraíso terrestre descrito na vida. E por esse motivo, o Sérgio Duarte de Holanda vai dizer que a origem do nosso nome não vem do Pai do Brasil. A origem do nosso nome vem justamente dessa visão que os portugueses vão ter para isso, que inclusive vão dar expressas nas palavras do Pedro Vaz de Caminha, na primeira carta que vai ser escrita sobre o nosso achado. Nas próximas aulas nós vamos continuar estudando a colonização do português no Brasil, certo? Não deixem de ver as questões e as atividades que vão ser colocadas na Agenda Edu. Continue curtindo e acessando o nosso canal no YouTube. E até a próxima! Tchau!